Olá, guerreiro! Seu processo está parado no Supremo Tribunal Federal pelo tema 12.09 há mais de 3 anos? A espera você é terrível, estressante e você provavelmente está ansioso para desfrutar de dias tranquilos da sua aposentadoria. Eu trago uma boa notícia. Uma decisão recente do Supremo Tribunal de Justiça pode ajudá-lo a antecipar a aposentadoria do INSS sem perder os valores atrasados do processo judicial do tema 12.09. É uma oportunidade incrível, uma estratégia boa para você finalmente começar a desfrutar lá daquele descanso que você sonha, que você imagina tão merecido. Compreendo que toda essa questão, esse processo pode ser confuso e você deve estar se perguntando Pedrosa, como isso é possível? Eu antecipar a minha aposentadoria? Calma, para ajudar, aqui no Escritório criamos um e-book detalhado explicando tudo o que você precisa saber sobre essa decisão do STJ no tema 10.18 E como pode ajudar a sua antecipação ou na antecipação da sua aposentadoria? Então, se você está ansioso para entender melhor e aproveitar essa oportunidade, não vacile, não vá dar uma de vacilão. Não perca tempo. Você vai usar o link abaixo aqui, baixar o e-book, ler e tirar todas as suas dúvidas. Aproveite essa única chance de antecipar a aposentadoria e finalmente desfrutar da tranquilidade que tanto você merece. Então, não perca mais tempo, baixe o e-book agora mesmo e se ainda mesmo assim, se tiver dúvidas, você vai entrar em contato aqui, usando o link do Escritório Online aqui na descrição do vídeo. E saiba que eu e minha equipe estamos aqui para ajudá-lo em todas as etapas e queremos tornar esse processo o mais fácil possível e mais rápido para você. Achou útil essa informação? Então, peço que você compartilhe com seus colegas que aguardam o julgamento do tema 12 a 9. Seja guerreiro como sempre e aja como nunca em prol da sua aposentadoria e eu te espero no próximo vídeo.